Olá pessoal, o meu nome é Juliane Borsa, sou psicóloga e professora do Departamento de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eu estou aqui para falar para vocês sobre o nosso novo livro, o Manual de Desenvolvimento de Instrumentos Psicológicos, organizado por mim e pelo professor Bruno Damasio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse livro é uma contribuição inédita na psicologia brasileira porque ele reúne em uma única obra um conjunto de conhecimentos muito importantes para quem deseja construir novas medidas psicológicas. As medidas psicológicas ou instrumentos psicológicos, também conhecidos como testes psicométricos, são ferramentas muito importantes na psicologia e na avaliação psicológica, pois auxiliam os profissionais da prática na tomada de decisão e também permitem ao pesquisador testar suas hipóteses teóricas, corroborando-as ou refutando-as, o que é fundamental para o desenvolvimento da psicologia enquanto ciência. O livro Manual de Desenvolvimento de Instrumentos Psicológicos é composto por mais de 400 páginas, distribuídas em 17 capítulos, que foram escritos por profissionais reconhecidos no campo da psicometria. São pesquisadores extremamente alinhados com o que existe de mais atual em termos de diretrizes e procedimentos de análise de dados. A primeira parte do livro vai falar sobre os principais conceitos relacionados à construção e evidências de validade de instrumentos psicológicos, como os procedimentos de tradução, adaptação, validade, fidedignidade, padronização, normatização, entre outros. A segunda parte do livro vai falar sobre os procedimentos de construção de instrumentos específicos, como é o caso das medidas implícitas, dos testes informatizados e das tarefas neuropsicológicas. Por fim, a parte 3 vai trazer um conjunto de tutoriais sobre os procedimentos de análise de dados robustos e úteis para quem está construindo instrumentos psicológicos e sobretudo para testar as evidências de validade desses novos instrumentos. Gostaríamos assim de convidar vocês para conhecer o nosso livro e também gostaríamos de agradecer a Editora Vetor pela confiança e acima de tudo agradecer a todos os autores que participaram dessa obra tão importante. Desejamos que esse livro seja uma ferramenta útil de pesquisa e de trabalho para todos vocês. Era isso, obrigada pela atenção e até mais!